Oi Chegou, sorriu Venceu da paixão Então fui eu Que consolou Sua tristeza Na certeza de que o amor Tem dessas nozes mais E é bom Para fazer As pazes Depois fui eu E ela Nessa história Então Me socorreu E nosso povo Mostrou que veio pra ficar Mais uma vez Que o povo vai ficar Bom Que desma Mãe Fai Vem Gostou Gostou Para fazer As pazes Mas Depois fui eu E nela Precisão E ela Então Me socorreu E o nosso povo Contra o que veio pra ficar Mais uma vez Mãe Nessa história Mãe Em Mãe Não Criado E Mãe 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 Amém. 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 Amém.